Se você, por alguma razão, precisa saber o número de registro da sua CNH, geralmente pessoas que acabaram de obter a primeira habilitação ainda não têm essa informação e precisam ter acesso ao número de registro da CNH para realizar algum cadastro, o jeito mais fácil de obter acesso não só ao número de registro da CNH, mas aos dados em geral da CNH, é fácil. Acessando o portal de serviços do Senatran, eu deixei um link na descrição, esse acesso é feito por meio da sua conta GOV. Basta digitar o número do seu CPF e da sua senha cadastrada. Na tela inicial, nós vamos selecionar a primeira opção, condutor. Aqui você tem um registro, o histórico de emissões da sua CNH, caso você já seja motorista há algum tempo. A última emissão, caso precise, é essa primeira. Se o seu caso é de primeira habilitação, haverá apenas uma única linha. O número de registro é esse aqui, nessa primeira coluna ao lado esquerdo. Segue então a informação para as pessoas que estão perguntando aí nos comentários. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima. Um forte abraço e até um abraço e até um próximo. Obrigado.